Pode ser, pode estar, pode ir em qualquer lugar Já que não sei, vou precisar, pra resolver tem que fazer Sem esperar, nem perguntar, sem se sentir qualquer coisa Fácil dizer, mas só pensar, pra resolver tem que fazer Porque ninguém me diz o que é certo, o que fazer do medo aqui dentro Promessa de um amor que vem, é menos que nenhum Todo mundo diz o que é certo, disso o inferno já tá cheio Se conselho fosse bom, eu tava rico Pode não ser, pode nem estar, pode ser em qualquer lugar Já que não sei, vou precisar, pra resolver tem que fazer Sem esperar, nem perguntar, sem se sentir qualquer coisa Fácil dizer, mas só pensar, pra resolver tem que fazer Porque ninguém me diz o que é certo, o que fazer do medo aqui dentro Promessa de um amor que vem, é menos que nenhum Todo mundo diz o que é certo, disso o inferno já tá cheio Se conselho fosse bom, eu tava rico Não sei como te deixar Pra mim ainda não começou Vem cá, vem me ver de perto Meu tempo parou Meu tempo parou Meu tempo parou Meu tempo parou por você Não sei como te deixar Pra mim ainda não começou Vem cá, vem me ver de perto Meu tempo parou Meu tempo parou Meu tempo parou Seu tempo parou por você. Seu tempo parou por você.